Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa PUC Minas com Você. Meu nome é Ana. Hoje o tema é a pandemia e o direito à saúde, cenários internacional e nacional com o professor Bruno Torquato. Professor Bruno, pode ficar à vontade para iniciar sua exposição e as perguntas serão postadas aí no chat. Obrigado, Ana Tereza. Primeiro eu queria cumprimentar e agradecer o colégio por nos receber e nos dar a oportunidade de falar um pouco de como andam as pesquisas na universidade, na PUC Minas, sobre esse tema. E para isso eu vou me apresentar primeiro, falar que eu faço parte de um grupo de pesquisa na PUC Minas de Direito, que analisa especificamente os aspectos éticos de intervenções médicas e de intervenções no meio ambiente. Ou seja, o nosso objetivo central é pesquisar sobre como o homem, interferindo hoje na saúde e interferindo nos outros seres vivos, afeta o próprio direito e a nossa sociedade atual. Então, esse grupo, que é o SEBID, Centro de Estudos em Biodireito, tem trabalhado durante a pandemia, inclusive, para produzir material para pesquisa. Então, a gente tem mantido, inclusive, um canal no YouTube especificamente para isso. O Centro de Estudos em Biodireito é um canal público, embora a gente tenha aí o grupo de pesquisa da PUC, ele é um canal público, com participação, inclusive, de professores de outras universidades. Então, só para que vocês tenham uma ideia de como que a gente está agindo, nós estamos produzindo vídeos sobre o coronavírus. Então, o canal do SEBID no YouTube tem vídeos em que a gente está discutindo a seleção de pacientes, o direito de dizer adeus na pandemia, a limitação de direitos fundamentais, a limitação de esforço terapêutico. E a gente tem aqui aspectos como contratos, direito à morte digna, reprodução humana assistida, até mesmo as questões de trabalho, indígenas, medicamentos, tudo isso a gente já produziu vídeos materiais sobre essa temática. Então, é uma temática que realmente nos instiga, porque nós nunca tivemos uma experiência como essa diante de um fato tão extraordinário. Então, a verdade é que o direito não estava pronto para dar respostas a esse tipo de problema. Embora a gente já imaginasse que isso poderia ocorrer, o direito sempre lida com as situações mais ordinárias, as mais comuns. Quando chega uma situação assim extraordinária, normalmente a gente fica mais ansioso e buscando soluções que muitas vezes não estão tão à mostra. O próprio Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina também tem se mostrado meio perplexos. Em um primeiro momento, a gente percebeu que as ações relativas à saúde, à tomada de decisões, não estava no ritmo que devia. Mas, aos poucos, as coisas foram entrando nos eixos. Eu queria, para começar a falar para vocês sobre o direito à saúde na pandemia, colocar primeiro algumas reportagens que surgiram na pandemia. E são reportagens bastante importantes para a gente discutir os aspectos éticos e jurídicos. Então, a gente tem, por exemplo, essa reportagem aqui, que eu acho muito marcante. Uma idosa, a Mélgica, cedeu o respirador a pacientes mais jovens. Ou seja, quando ela foi perguntada se ela queria o respirador, porque ela ia precisar, E ela falou, não, não quero respirar por aparelhos. Salvem os pacientes mais jovens. Eu já tive uma vida boa. Essa reportagem é uma reportagem de 1º de abril de 2020. E ela faleceu, então, pouco tempo depois, exatamente porque não teve a capacidade respiratória mantida. É claro que foi uma escolha individual. E ela tinha, realmente, todo o direito a fazer isso, até porque ali era um tratamento incerto. Ou seja, talvez mesmo com o respirador, ela viesse a falecer. Mas ela optou por nem tentar. Ela já tinha 90 anos. Então, o ato dela em si, não traz para a gente nenhum problema jurídico. Mas a forma com que isso foi divulgado logo em abril me trouxe uma preocupação muito grande. Porque muitos meios de comunicação começaram a divulgar, inclusive as mídias sociais, como se os idosos tivessem que ceder lugar aos mais jovens. Ou seja, houve uma pressão para que a ação dessa idosa se repetisse em várias outras pessoas. Como se o mais velho não tivesse direito mais a continuar vivo, porque já tinha vivido muito. E isso acabou levantando diversos protocolos médicos. Ou seja, como que a gente vai fazer a escolha, se não tiver recurso suficiente, de quem vai para a UTI e quem não vai. De quem vai receber respirador e de quem não receberá. E receberá apenas um tratamento menor, menos eficaz. E é claro que, logo em abril, a gente tinha mesmo esse problema muito claro no norte da Itália. Ou seja, eles estavam tendo que escolher os pacientes para serem tratados. Porque não havia leitos suficientes, UTIs suficientes, respiradores suficientes. Então, a seleção de paciente começou a ser algo necessário. Porque era preciso que se pensasse qual é o paciente que tem melhores condições de sobreviver. E, então, muitos muitos influências digitais, muitos conselhos de medicina começaram a elaborar regras de como deveria ser feita essa seleção. E aí, a gente vem com o grande problema. Será que os idosos deveriam dar lugar mesmo aos mais jovens? Bem, se a gente for analisar os documentos brasileiros, os documentos jurídicos brasileiros, a gente vai perceber, primeiro, que a Constituição reconhece a dignidade de todos, independente da idade, da raça, do sexo, da origem. Não há nenhuma possibilidade de discriminação fundada no direito. Além disso, a gente tem que o direito à saúde, ele deve, sim, ser garantido a todos, mas, quando a Constituição fala da assistência à saúde, é óbvio que ela não está pensando na situação extraordinária da pandemia. Ou seja, as normas constitucionais, elas foram estabelecidas para uma situação ordinária, para uma situação comum. E a gente não tem como prever mesmo uma situação como a que nós estamos vivendo e que talvez só seja comparável à situação de 100 anos atrás, quando veio a gripe espanhola. Além disso, a gente não tem no Brasil a possibilidade de se escolher pela eutanásia. Ou seja, a princípio, a gente considera como crime de homicídio se alguém ajudar o outro a morrer, abreviar a vida do paciente, por exemplo. Mas, nós temos uma possibilidade, sim, no Brasil, de promover a chamada ortotanásia. A ortotanásia não é você agir para causar a morte, é você deixar que a vida siga o seu rumo normal. Ou seja, se o paciente está em um estado terminal, e se ele não quer mais um esforço terapêutico, ou seja, se ele não quer mais receber um tratamento que muitas vezes a gente nem acredita que vai dar certo, ele tem esse direito. Aí é como forma, inclusive, de evitar o maior sofrimento, porque ele já está em um estado de terminalidade. Então, é possível no Brasil você fazer a mesma opção que aquela senhora idosa fez na Bélgica? Sim, em situações extremas é possível. Ou seja, o direito brasileiro permite, sim, que a pessoa escolha por não receber o respirador e sim os chamados cuidados paliativos, ou seja, sim cuidados para que ela não sinta mais dor, mas não receba propriamente um tratamento, até porque tratamento muitas vezes naquela situação já não há mais. Então, diante dessa situação do direito, a gente percebe que muitas das primeiras orientações que surgiram estabelecendo uma ordem de preferência para os leitos foram ilegais, porque não se podia promover discriminação do idoso simplesmente pela idade. Ou seja, se a gente quer estabelecer um critério objetivo, esse critério não pode se basear simplesmente na idade, até porque algumas pessoas jovens podem ter menos probabilidade de sobrevida do que um idoso. Então, não necessariamente é a idade. Por isso, começaram a vir, depois de muitas críticas, alguns documentos de associações médicas, mesmo do Conselho Regional de Medicina, orientando os médicos a estabelecer essas prioridades. e a prioridade, então, foi para a probabilidade de recuperação, o que não significa, então, que um idoso necessariamente entraria no final da fila, porque existem idosos que até com a idade muito avançada têm boas condições de saúde e existem pessoas mais jovens que, em razão de doenças prévias, não têm essa essa probabilidade alta de se recuperar. Então, começaram a se estabelecer objetivamente meios de triagem, meios de triagem que não fossem discriminatórios, ou seja, o direito foi fundamental para se pensar num sistema extraordinário, num sistema para uma situação completamente inusitada, mas que respeitasse o que já existia na Constituição. Então, a gente não precisa, porque é uma situação inusitada, porque é uma situação extraordinária, abrir mão dos direitos fundamentais. E foram estabelecidos esses critérios. Na verdade, os médicos já estão acostumados de alguma forma a fazer triagens, porque há determinados eventos em que muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de dar assistência adequada a todos. Vocês podem ver, por exemplo, aquela explosão horrorosa que aconteceu em Beirute, no Líbano. os hospitais não estavam dando conta porque precisavam atender a milhares de pacientes em pouco tempo. Então, é natural que em determinados eventos os médicos confrontem com isso. Mas a gente nunca teve um evento global dessa dimensão. Por isso que o direito ainda não tinha pensado numa resposta. E agora a gente começa a pensar respostas para diversos problemas, não apenas para seleção de pacientes, mas para diversos problemas. No Brasil, a seleção de pacientes também foi necessária na cidade de Manaus, por exemplo. Então, lá, nem todos os pacientes tinham como ir para os leitos de UTI. Chegou a saturação do preenchimento dos leitos. e com isso os médicos tiveram sim que escolher quem receberia o tratamento e quem receberia um paliativo, quem receberia um cuidado e não propriamente um tratamento. Essa é apenas uma das questões que a pandemia levantou frente ao direito, mas é uma questão bastante importante. Uma outra questão que a gente pode pensar a respeito ainda dos idosos é essa situação que começou inclusive no Canadá. Não sei se vocês viram isso. Morte em massa de idosos abandonados em asilo choca o Canadá. Quando a doença começou a se alastrar no Canadá, o pessoal que cuidava desses idosos no asilo simplesmente abandonaram o asilo e deixaram apenas os idosos lá. Foi uma situação extremamente triste porque os idosos foram encontrados subnutridos, foram encontrados desidratados porque obviamente alguns deles não tinham sequer condição de fazer por si mesmo. Tinham alguns que estavam mortos e tudo isso então foi um estado de negligência o que causou uma revolta muito grande porque eles simplesmente abandonaram o asilo e nem avisaram assim que o coronavírus começou a se alastrar lá dentro. E aí a gente teve uma ação do Estado inclusive para assumir a responsabilidade e também para responsabilizar os responsáveis por aquela casa de repouso e os próprios funcionários que abandonaram sem sequer avisar. Então tem aí uma outra situação que é a situação de responsabilização daqueles que agem de forma inadequada diante de um problema grave como esse. isso não aconteceu somente no Canadá mas no Canadá foi o primeiro caso talvez tenha sido mais grave mas a gente teve a era casos semelhantes na Itália tivemos casos também na Espanha tudo dentro de asilos situações muito tristes de descaso e que geram uma responsabilidade penal ou seja ali a gente tem um crime a gente tem uma responsabilidade civil com direito a indenização da família com direito a tratamento médico daqueles que ainda estavam vivos mas precisando muitas vezes de um tratamento especial então o custo desse tratamento também teve que ser arcado pela própria instituição que negligenciou que não agiu com os cuidados necessários então a pandemia ela acabou mostrando todas as fraquezas do nosso sistema e não do sistema brasileiro não a verdade é do sistema mundial de saúde que não estava pronto para atender as demandas de saúde e hoje então a gente vê a necessidade de se repensar esses sistemas de saúde de como prestar uma assistência melhor até porque há a previsão de que novas pandemias venham a se instaurar nos próximos anos por que isso? Ora primeiro porque hoje os meios de transporte são muito mais rápidos né então a gente consegue se mover para o mundo inteiro com muita facilidade logo as doenças também se alastram com muito mais facilidade segundo o homem ser humano anda cada vez mais entrando em ambientes que ele não entrava e esse inclusive foi o grande problema dessa pandemia ou seja na China uma população gigantesca 1 bilhão 300 milhões de habitantes que precisam de alimento começam a entrar em contato com animais selvagens e com isso doenças que ficavam lá nas florestas chegam próximas a nós eu não sei se você se lembra mas até pouco tempo atrás nós não tínhamos em Belo Horizonte malária a gente não tinha em Belo Horizonte chikungunya são doenças que foram trazidas em razão de alguns eventos um deles inclusive que se especula é o próprio desastre das mineradoras que acabaram prejudicando rios e com isso muitos animais que se alimentavam de insetos acabaram morrendo e o número de insetos nas cidades aumenta a transmissão também aumenta então vocês podem perceber que a ação humana da forma com que ela se dá hoje ela muito provavelmente vai gerar a descoberta de novas doenças vai gerar a mutação de vírus porque entra em contato com outras espécies e com isso pode ser que nós tenhamos novas pandemias então a gente tem que se preparar então o próprio direito internacional hoje discute esses mecanismos o problema é que de um lado a gente tem vários países procurando essa ação conjunta até porque não adianta uma ação individual não adianta que um único país realize uma ação porque o problema é global se acontecer uma pandemia mesmo aquele que tomou todos os cuidados ainda assim ele vai ser afetado então a ação ela tem que partir de todos os países mas de um outro lado a gente tem uma política de alguns países que se isolaram e que não querem conversar e que só pensam na verdade em si próprios mas esquecem que eles estão em contato com todos os outros então países por exemplo que hoje tomam medidas políticas de comprar vacina só pra eles de não se preocupar com o restante olha isso aí vai acabar refletindo na própria saúde dos seus cidadãos então o direito ele não pode agir somente dentro de cada estado ele tem que agir também internacionalmente e não sei se vocês já perceberam isso mas tem uma campanha inclusive pra desacreditar a organização mundial de saúde a OMS pode ter falhado na pandemia pode ter falhado lá no início talvez mas certo é que ela foi fundamental pra tomada de muitas decisões então o que nós deveríamos fazer não é abandonar a OMS muito ao contrário é fortalecê-la pra que ela não fale novamente que não haja mais falhas né porque talvez a pandemia tenha se alastrado no início em razão dessas falhas mas de toda forma a gente precisa de uma ação global e isso vem através de tratados e convenções internacionais porque nós temos sim alguns tratados e convenções internacionais que se referem à saúde inclusive o próprio conceito de saúde ele é definido numa declaração internacional que vai dizer que a saúde não é simplesmente o estado de você não ter uma doença a saúde é muito mais do que isso porque ela implica numa qualidade de vida que gera uma estabilidade não apenas de saúde biológica mas inclusive de saúde psíquica então é um equilíbrio total do corpo e esse conceito de saúde é o que vem sendo trabalhado ultimamente mas que tem se mostrado insuficiente diante de uma pandemia aí a gente pode também pensar nos próprios sistemas de saúde nacionais por incrível que pareça eu sei que vocês podem ficar surpresos com isso mas o Brasil tem um dos sistemas de saúde mais adequados para responder a uma pandemia por quê porque o SUS com todas as falhas que ele possui ele é um sistema universal de saúde ou seja qualquer um que precisar de assistência à saúde no Brasil pode se utilizar do SUS nos Estados Unidos o sistema de saúde é pago então boa parte das pessoas que precisaram inicialmente de assistência à saúde elas não podiam marcar então a gente tinha um problema muito grave porque a pessoa fica gripada mas ela não vai ao médico porque se ela for ao médico o gasto dela com uma consulta e exames gira em torno de mil dólares e elas muitas pessoas não vão ter o suficiente para arcar com mil dólares porque uma consulta custa cem entre poucos dólares mas os exames são muito caros e então a gente tem o sistema saúde norte-americano uma triagem que se dá inicialmente por um médico clínico geral esse médico clínico geral ele vai cobrar cem dólares mas ele vai te passar para um especialista que vai cobrar duzentos a trezentos dólares que vai pedir exames então se o custo médico para uma gripe uma gripe simples e não uma gripe como a que nós estamos vivendo já gera um custo muito alto de saúde o que faz com que muitas pessoas morram nos Estados Unidos por falta de assistência então lá o sistema de saúde é muito diferente do sistema brasileiro então o sistema de saúde brasileiro ele estava mais preparado do que o de outros países então nós gastamos menos proporcionalmente aos demais países a Itália por exemplo vai ser o país que vai ter o maior déficit em razão do gasto público dessa pandemia porque ela já não estava numa situação muito boa e ela teve que alocar muito dinheiro para um sistema de saúde que não estava pronto para atender a todos era um sistema de saúde privado então até mesmo o número de leitos a gente tem muito mais leitos na cidade de São Paulo do que na Itália é incrível isso como que apesar de todas as nossas falhas nós temos um sistema de saúde que foi pensado dentro da Constituição como um sistema mais democrático que atenda inclusive as pessoas mais necessitadas então com isso a gente proporciona um sistema de saúde mais mais abrangente o sistema único de saúde esse sistema único de saúde na Constituição ele está previsto diretamente lá no artigo 195 da Constituição então os recursos já são direcionados o orçamento já é pensado assim porque o direito impõe essa obrigação ao Estado o Estado tem em razão da Constituição que colocar no orçamento uma previsão de que o sistema vai receber um determinado montante com isso a gente teve já um um preparo a mais a gente saiu um pouco na frente mas é algo que já existia anteriormente para a gente ainda abordar alguns problemas interessantes e aí é que eu vou terminar a minha fala eu vou falar do problema dos medicamentos a gente tem toda uma regulação jurídica para a aprovação de medicamentos no Brasil então uma pesquisa que envolva medicamento ela parte primeiro de uma análise antes da pesquisa parte de um pedido para uma comissão que vai analisar quais são os cuidados que essa pesquisa deve ter na verdade todo projeto de medicamento tem que ser enviado para uma comissão de ética que vai analisar como devem ser as fases para se analisar para se aprovar esse medicamento então obviamente a gente vai ter que ter segurança dos voluntários que vão se envolver nesse procedimento foi o que aconteceu inclusive com a pesquisa da Fiocruz em Manaus não sei se vocês viram isso logo no início da pandemia essa pesquisa ela foi realizada com a cloroquina não com a hidroxicloroquina a hidroxicloroquina ela é ela tem menos efeitos colaterais a cloroquina ela é mais bruta a cloroquina e a hidroxicloroquina elas já estão no mercado há muito tempo para tratar doenças que nada tem a ver com gripe com pneumonia com falhas do sistema respiratório mas essa pesquisa ela foi proposta pela Fiocruz de Manaus em duas vertentes se usaria a hidroxicloroquina numa dosagem X e numa dosagem 2X houve inclusive uma denúncia depois falando que lá eles estavam matando os pacientes que estavam usando uma dose muito maior do que a que podia primeiro esse protocolo de pesquisa já tinha sido aprovado pelo conselho de ética e segundo o conselho de ética ele não aprova nada se o próprio fabricante do medicamento não considera aceitável aquela dosagem então estava na própria bula do medicamento que o medicamento poderia mesmo chegar àquela dosagem de 2X quando eles iniciaram o tratamento primeiro eles fazem um tratamento in vitro ou seja um tratamento na célula fora do corpo e aquele tratamento se mostrou eficaz a cloroquina e a hidroxicloroquina elas se mostraram bastante eficazes nesse primeiro teste que é o teste fora do corpo humano então realmente ela matou o vírus que estava dentro das células mas a segunda fase é a fase propriamente de você tratar pacientes então você tem que colocar a dosagem em um determinado número de pacientes e isso foi feito tanto na dosagem X quanto na dosagem 2X e foi acompanhado de perto a dosagem 2X se mostrou extremamente perigosa e se verificou que a cloroquina não poderia ser usada naquela dosagem em pacientes com covid-19 o risco era enorme alguns pacientes chegaram mesmo a falecer mas primeiro eles eram voluntários eles sabiam do risco ele já tinha uma doença e segundo os testes haviam tomado todos os cuidados necessários infelizmente quando se faz teste é possível que isso aconteça e assim que foram detectadas as primeiras reações negativas essa parte da pesquisa com dose 2X parou como deve ser feito e o relatório então foi enviado para o conselho nacional de pesquisa e a partir daí então é que começaram boatos nas mídias sociais depois notícias de que eles estavam matando gente com hidroquina com cloroquina lá em Manaus o que foi uma um grande absurdo não tinha nada disso os cuidados foram necessários e na verdade o relatório que que demonstrou isso ele inclusive foi publicado como banda toda a pesquisa o outro a outra parcela da pesquisa continuou e se verificou que o índice de acerto da cloroquina era muito parecido com o de qualquer outro remédio e portanto ela não tinha um um nível de satisfação muito acima do normal certo é que aí o que eu quero mostrar pra vocês é que essa pesquisa com medicamentos ela segue um protocolo jurídico ela segue um procedimento interno e essas fases elas são necessárias para que depois esse protocolo seja aceito na Anvisa que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária então a Anvisa ela pode sim recomendar para tratamento da covid se é médio x e y por quê? porque eles já passaram por pesquisa porque eles têm um relatório favorável então hoje a gente tem algum medicamento no protocolo para covid-19 não nenhum nenhum a gente tem medicamentos em estudo isso sim então os medicamentos em estudo que são vários tem alguns que são até promissores ou seja já estão numa fase da pesquisa que é provável que haja um bom acerto mas primeiro quando se realiza essa pesquisa no corpo humano se realiza num número pequeno de pacientes e só depois se passa para um número grande e só depois desse número bem grande é que você pode aprovar esse protocolo então por isso que aquelas primeiras notícias que falavam ah que o remédio x vai ser bom que o remédio y é bom é porque a pesquisa ainda estava muito no início e hoje a gente já tem pesquisas muito mais profundas sobre isso mas nenhuma ainda finalizou tá bom gente a gente não pode descartar nem mesmo a hidroxicloroquina a cloroquina ela já está mais de lado essa aí provavelmente não vai ser aprovada a hidroxicloroquina tem uma chance pequena porque foi também dos primeiros medicamentos a serem testados mas a gente tem outros medicamentos que estão em fase de teste como a ivermectina então é o direito que vai estabelecer inclusive os procedimentos seguros para que os voluntários sujeitos da pesquisa também não se exponham a um risco anormal a um risco absurdo porque é claro que toda pesquisa apresenta risco mas esse risco tem que ser controlado então assim a gente verifica que o direito age de uma forma preventiva nas pesquisas para evitar que alguns problemas venham a se manifestar posteriormente na verdade a gente poderia ficar conversando aqui sobre diversos outros temas de pesquisa mas eu vou preferir deixar aberta a pergunta para vocês porque aí a gente pode conversar sobre outras coisas sobre vacina sobre emprego sobre se tem se há um direito à morte se há uma coisa interessante por exemplo que aconteceu na Itália será que existe um direito de dizer adeus porque vários pacientes com covid estavam morrendo sem o contato com a família será que a gente tem esse direito alguns hospitais na Itália estavam disponibilizando tablets para que os pacientes se despedissem dos seus familiares no momento da morte então aí fica mais uma reflexão para vocês direito tem resposta pronta não não tem então a gente está se refazendo na verdade o direito está se remodelando para se adaptar a essa pandemia tá me coloca à disposição aí para as perguntas se vocês tiverem interesse os alunos então fiquem alerta sobre as perguntas a Tracy já levantou a mão aqui obrigada viu professor pela palestra inicialmente pode falar antes de mais nada agradecer ao Bruno de estar nesse momento disponibilizando todo esse conhecimento conosco e eu queria que ele falasse um pouco se possível sobre a questão dos indígenas Bruno em relação a essa questão do direito em relação a tudo que está acontecendo agora se você tem alguma informação que pode também ser disponibilizada conosco sim é uma situação muito muito triste na verdade porque a gente percebe que não houve uma preparação para se atender aos indígenas né então demorou muito a se chegar a tomar alguma medida e a contaminação dos indígenas se deu muitas vezes pelos próprios funcionários do estado pelos funcionários da FUNAI por funcionários do serviço de saúde que presta saúde específica aos indígenas pela polícia de fronteira que entra muitas vezes em contato com as tribos indígenas então a gente teve uma série de problemas tristes que foram causados pela própria intervenção daqueles que deveriam proteger nós inclusive chegamos a gravar um vídeo com uma professora da PUC que é etnóloga que estuda tribos indígenas já há vários anos esse vídeo aqui é o vídeo 21 os indígenas frente à pandemia e à divergência de dados a gente conversou com a etnóloga Luisa Gonçalves Girardi que é professora de antropologia lá na PUC e foi uma conversa muito interessante porque ela nos mostrou os dados internos coisa que a gente muitas vezes não tem acesso porque em vez de nós só buscarmos os dados que o Estado nos passa nós também tivemos acesso aos dados que as associações indígenas tem e aí nós ficamos perplexos com a falta mesmo de informação e a falta de coordenação dos órgãos federais para atender a essas demandas chegou-se ao ponto inclusive de haver um projeto de lei para prestar assistência aos indígenas esse projeto de lei foi importantíssimo mas infelizmente houve um veto em relação em relação a alguns alguns artigos desse projeto de lei nosso presidente da república acabou não permitindo que alguma parte desse projeto de lei entrasse em vigor por exemplo a parte que obrigava o Estado a oferecer leitos para os indígenas e o argumento aí foi de que não faria sentido montar hospitais na selva mas na verdade isso nunca foi pedido na verdade oferecer leitos é fazer o deslocamento do indígena para um hospital nas cidades era essa a intenção inclusive das associações indígenas promover essa saúde muitas vezes com os casos mais graves sendo transferidos ou seja a gente já tem equipes médicas em muitas tribos indígenas essas equipes elas já já podem prestar essa assistência primeira mas quando o caso se agrava obviamente a gente vai precisar de leito de respirador e isso constava da lei mas foi vetado pelo presidente da república então infelizmente a gente não tem uma garantia real da saúde dos indígenas no Brasil é isso infelizmente que a gente tem visto e lá o problema tem se agravado muito a tal ponto que o nível de mortalidade chega a ser quase três vezes o que nós temos aqui nos nossos meios então se a gente for pensar em São Paulo Belo Horizonte Rio e comparar com a população de uma tribo indígena por exemplo dos Yanomami que são as maiores tribos indígenas que se tem na América a gente percebe exatamente isso há um índice de mortalidade duas a três vezes maior nas tribos indígenas oi Três eu sou a perguntadeira do grupo eu não sei se os alunos estão com algum problema no chat para enviar porque eu não estou conseguindo enviar pelo chat Bruno uma outra coisa que eu queria lhe perguntar é em relação à questão dos imigrantes principalmente na Europa como é que isso tem sido analisado na área do direito porque com tantos problemas que houver e principalmente a gente ainda vê que há um problema da questão da integração de alguns grupos de algumas pessoas então como que isso está acontecendo lá fora não sei se você tem alguma notícia ou algum dado como que isso está acontecendo lá fora com essas pessoas e que essas pessoas até tiveram a questão do Covid foram aí diagnosticadas com Covid Inicialmente houve um problema muito sério porque o sistema de saúde na maior parte dos países europeus não é um sistema universal então com isso era necessário se pagar pela assistência à saúde mas depois que os países perceberam a gravidade da pandemia e perceberam que o não tratamento de um imigrante ou de uma pessoa que não tem como pagar geraria um problema ainda maior a assistência foi disponibilizada a todos por isso até que os países se endividaram nessa pandemia então a gente vai ter aí um problema seríssimo econômico nos próximos anos porque praticamente todos os países europeus Canadá Estados Unidos não tinham esse sistema de saúde pronto para atender a todos resultado eles tiveram que deslocar recursos muito significativos para fazer esse tratamento inclusive dos imigrantes e a gente sabe que a situação dos imigrantes na Europa é muito séria especialmente dos imigrantes que nos últimos anos vieram da África porque vieram num volume muito grande e esse volume de imigrantes da África da Síria acabaram gerando uma sobrecarga do sistema público e com isso a gente tem até mesmo maiores índices de discriminação porque a população acaba identificando às vezes o imigrante como um inimigo e não como uma vítima do próprio sistema lembro para vocês que a caracterização de imigrante é uma caracterização feita pelo direito internacional então não é qualquer pessoa que quer morar num outro país que vai ser chamado de imigrante não então o asilo a assistência aos imigrantes é apenas para aqueles que especificamente se encontram numa situação de risco então por questão humanitária se recebe esses imigrantes o país que mais recebe imigrantes que mais recebeu imigrantes nos últimos anos foi a Suécia e depois a Alemanha com isso a gente tem realmente uma discriminação inclusive maior de alguns que acreditam que esses imigrantes estejam tomando o espaço dos cidadãos não vejo dessa forma não acho que a gente pode negar a assistência humanitária ainda mais quando o problema é global e muitas vezes é causado até mesmo pela participação desses próprios países a gente a gente não pode negar que essa onda imigratória também foi gerada pela própria Europa os alunos gostariam de perguntar alguma coisa a Luísa Furtado colocou que refletiu demais professor que bom eu sempre reflito Luísa até quando eu falo eu acho que vou me tornando mais humano à medida em que eu me envolvo nessas coisas não aqui ó pensei muito no quanto o sistema é falho a Luísa colocou é e é isso mesmo infelizmente a gente não estava pronto para isso e agora vocês sabem que existem estudos hoje até de arquitetura para mudar os apartamentos para se adequar a novas pandemias ou seja criar áreas comuns que sejam mais higiênicas colocar um banheiro logo na na entrada do apartamento para que você não tenha que entrar na casa e passar pela sala até chegar no banheiro então a gente está numa transformação que é total é de vida mesmo e é claro que o direito vai ter que acompanhar isso Matheus perguntou professor como é o estudo da ética no biodireito o biodireito Matheus é um ramo muito grande que se ocupa do direito médico da parte do direito ambiental do direito indígena de uma série de direitos que se referem à vida humana e da vida extra-humana quando a gente fala da ética a gente já está falando de uma área do conhecimento que é externa ao direito mas que obviamente influencia muito o direito e aí a gente tem a bioética muitas vezes como aquela que inicia as discussões que são levadas para o direito então por exemplo as discussões sobre eutanásia elas não começaram no direito elas começaram na bioética as discussões sobre aborto as discussões sobre reprodução manassistida barriga de aluguel são discussões que partiram primeiro da bioética ou seja dos profissionais de saúde que tinham que discutir aspectos éticos porque aquilo ali estava chegando para eles e aí a partir dessa demanda do profissional de saúde chegou-se no direito à discussão e aí a gente começou a formular normas para trabalhar com esses problemas por exemplo lá na reprodução manassistida aí a gente tem uma norma do Conselho Federal de Medicina que regula como que deve ser a reprodução manassistida quais são as possibilidades por exemplo de entre aspas aqui barriga de aluguel que lá se chama de útero de substituição como que se faz isso qual que é a segurança que pode se dar para esse procedimento então a gente passa a ter uma série de normas jurídicas para responder a esses problemas éticos que são problemas muitas vezes que nem vão se resolver completamente pelo direito mas o direito pelo menos já dá uma resposta inicial ok os alunos tem mais alguma dúvida professora Três quer colocar mais alguma coisa ou podemos encerrar né eu quero é agradecer aí ao Bruno muito né eu não sei se os meninos vão ter mais alguma pergunta porque assim se deixar a gente realmente fica escutando o Bruno o dia inteiro né primeiro porque ele é calmo tranquilo segundo ele traz tanto conhecimento para a gente dentro dessa área que a gente pensa assim né a área do direito eu falo que ela já é imensa né e agora com todo esse processo acho que é ela se torna ainda maior e eu falo que é um aprendizado aprendizado ali constante né porque o direito ele se constrói também com todos esses contextos novos que vão ocorrendo aí no dia a dia e agradeço então assim imensamente agradeço principalmente pela dica viu professor a respeito aí do SEBIT eu vou estar lá olhando acompanhando porque é muito interessante o trabalho que vocês estão realizando aí também então parabéns também por esse trabalho muito obrigado professora eu que agradeço viu Luísa foi uma honra estar aqui com vocês foi bem divertido também poder conversar um pouquinho foi muito bom as colocações que você fez professor Bruno atualizou muito a gente eu muitas coisas eu não sabia também então assim eu só tenho a agradecer também e o que três falou a serenidade com que você conduziu a live foi bem interessante muito obrigado excelente agradeço muito em nome da instituição do colégio Santa Maria Unidade Nova Lima obrigado obrigado então professor Bruno mais uma vez o pessoal está aí elogiando Ramon colocou que gostou também agradecendo falou que a palestra é uma aula completa pessoal gostou muito pessoal muito obrigada viu muito obrigado eu que agradeço mesmo obrigada mais uma vez a Vera a Trace ao colégio aos alunos pela presença a gente está aí na sequência de lives e até a próxima então muito obrigada e boa tarde aí para todos boa tarde obrigado gente tchau tchau